Tudo começa em 2007, quando conhecemos o Bex O Buma, Ruga e Reddy sempre quietos como o Kress Sujávamos serpentes como a tinta preta Brilhamos em cada letra, transformamos rap em festa Estávamos só a experimentar, lançamos primeiro o álbum, People começou a gostar Alguns fizeram-se de amigos, viram o que nós prometíamos, era um talento perdido Muitos perguntam, Black, o que é que está erado? Por que é que tu não pasas para a TV ou para a rádio? Correr não é chegar, abre os olhos e veja, nunca é tarde para festejar Então pra que tanta empresa, com muito tempo nessa estrada? Eu juro que não é pela grana, muito menos pela fama Quantos niggas que eu já formei Alguns que não sabiam nada, nem sequer ler e escrever Eu só ganho a raça até morrer Quando assento a lutar, vou lutar até vencer Eu tô atrás do que eu quero, eu vou atrás até poder Procurei pintar nas veias, eu sou um pé, você está a ver Uh, I'm back again End is open, mic, I told you Before gun life, never die Nego, tu já apanhaste aí o zoom Que existe o número 1 Que é o Black Niggas, rara rira rua Não vim só mostrar o que sou Vim também vos explicar como é que tudo começou 10 anos atrás, eu bego a ser o cabose No mic improvisado, no quarto do cribose Tirei galife da lama em alguns shows Vim cobrar nenhum cachê e voltava a publicar o flow Enquanto a regra agora é outra Seja no palco pra atuar um fist ring e comigo é mola O Black Boss, nega banho com o The Cliff Se eu não faço o pero é que a idade já não permite Hoje, tô muito firme no que faço Tô na lista de um dos melhores aqui no bairro Eu sou da um laço até morrer Quando eu sinto entrar, eu vou lutar a te vencer Eu tô atrás do queiro, eu vou atrás até poder Procurei pintar nas veias, eu sou um pé, vocês tão a ver Esta foi pra todos admiradores e fãs Aqueles que acreditaram em nós por tudo, gala e fãs Hala back, vocês são a razão do meu sorriso Numa distancia, big caminho cheio de espinhos 10 anos disto, o sucesso vem do esforço Eu não me esforço tanto e por isso que não tô no topo Dizer que nada vem do nada Deixei ficar as dicas com boy knife, do beat e preço da fama Agora o que tu queres mais? Pergunta ao Buma Boss Como é que se luta pra ter muito mais? Mais, 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 mais Ayo, Buma Boss What's up? Mais, mais, mais J Records Thanks pelo beat, man Ayo, Gui What's up? Arrarre! Eu só dou life até morrer Quando assento eu lutar e vou lutar até vencer E tô atrás do grego, eu vou atrás de ter poder Procurei pintar nas velhas, eu sou um pé, vocês tão a ver Vocês tão a ver Eu só dou life até morrer Quando assento eu lutar e vou lutar até vencer E tô atrás do grego, eu vou atrás de ter poder Procurei pintar nas velhas, eu sou um pé, vocês tão a ver Vocês tão a ver E aí